Vim no clima da pátria, de verde bandeira aqui. Sim, sim, verdade. Mas não, vou ficar em Aracaju. Bem que eu gostaria de dar um pulinho lá em Graco, mas vou ficar por aqui, Lucas. Graco Cardoso vai sentir, claro, a sua falta, viu, Aline Aragão? Graco Cardoso sem você. Nos feriados não é a mesma coisa, não. Pois é, mas olha, antes de seguir viagem, é necessário verificar todos os itens básicos do veículo, principalmente, Lucas, as lanternas. Hoje em dia, as luzes de LED tomaram conta do mercado. O Júnior Aguiar trabalha com isso há 15 anos e viu o setor se transformando e abraçando a tecnologia. Iluminação automotiva vem seguindo o mesmo padrão da residencial. Antigamente a gente usava lâmpada amarela em casa, depois veio o fluorescente e agora a lâmpada de LED. Para veículo, a mesma coisa. Temos as lâmpadas amarelas originais, temos a superbranca e temos as lâmpadas de LED, que são as mais modernas agora, que saem em todos os veículos de fábrica. Mas também é preciso estar atento para realizar a manutenção preventiva e sempre prestar atenção nas lâmpadas, seja o farol de milha, farol baixo ou até a luz de freio. O adequado é a cada três meses verificar todas as lâmpadas. Dependendo do uso, pode ser veículo mais novo, mais antigo. A gente pega sempre veículos novos, precisando de manutenção também na iluminação. E olha que essa manutenção também é necessária para evitar prejuízos financeiros. Isso porque o Código Brasileiro de Trânsito considera infração média a falta de iluminação ou lâmpadas apagadas. E olha, a multa chega a R$ 130, além de quatro pontos na carteira e o carro ainda pode ser retido. A questão da luz diurna no veículo durante o dia é importante para que se torne visível mais rapidamente durante o trajeto. É questão de segurança para você, para os que estão sendo conduzidos por você e para todos aqueles que estão usando a rodovia, quer seja outro veículo, ciclistas ou pedestres. E a atenção para não infringir as leis de trânsito vai além da manutenção. Quem gosta de alterar o carro e deixar de um jeito mais esportivo, precisa estar atento para não ultrapassar as normas estabelecidas. Os veículos que não vêm de fábrica com o DRL, pode a pessoa por si só pegar e colocar esse dispositivo no veículo? Não. É necessário que haja uma autorização do DETRAN para que seja emitido o CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular. Caso não faça isso, configura-se uma infração grave, cinco pontos para o proprietário, fora a multa de R$ 195,00. E pode colocar aquelas fitinhas de LED como se fosse o DRL? Também não. Fica aí o aviso. E olha...